Lá, 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 ah, ah Putz, sus, tete Teto da evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos em marcha Putz, sus, tete Teto da evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Putz, sus, sus, tete Teto da evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Putz, sus, sus, tete Teto da evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Tocando escobaias, beat jogando na cara Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos em marcha Tocando escobaias, beat jogando na cara Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Tocando escobaias, beat jogando na cara Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei Dentro da evoca Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da evoca e prata Na mira do flash da fama, nós mete marcha Tocando escobaias, batata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safada Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, mas eu sei Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara